O segundo que tomamos conhecimento é a preceira de energia elétrica e renovável. Preceira de energia elétrica e renovável. Preceira de energia elétrica e renovável. Nós, Aysel, estamos abaixo da linha de pobreza. No setor elétrico, a Aysel ganha 40 mil salário mínimo em relação às empresas do ramo. Sempre estamos a repetir. Essa é a base que nós, dentro do objetivo da greve, manifestamos. Nova tabela salarial de acordo com o ramo do setor elétrico. De acordo com o ramo do setor elétrico. De acordo com o ramo do setor elétrico. Aumento salarial faz ao desnível existente entre a base e o topo. Aquilo que é pouco, vamos dividir com todos. Vamos dividir com todos. Segundo as negociações, nós nos deparamos com um salário abismal de 5 milhões para 11 pessoas. 5 milhões e tal para 11 pessoas. Contra 18 milhões em 151 trabalhadores. É uma diferença abismal. É uma diferença abismal. É uma diferença abismal. É uma diferença abismal. Hoje estamos a apresentar que o refetório da Aysel, por um dia, é nos garantido 90 quanzas para o subsídio de alimentação. Cabinda, Benguela e Luanda, temos 2 mil quanzas por mês para sustentar a alimentação. Conforme, caros jornalistas, estamos a ver. Aparce, por favor. E façamos esse trabalho, esse trabalho e as obras difíceis são dadas a Aysel. Segundo a direção da empresa, tem conhecimento que as obras difíceis de fácil execução são entregues a Aysel. Viva en Serra! Fora! Fora! Somos um setor eléctrico. Nós não estamos. Nós não estamos. Nós não estamos. No estamos. É um outro setor eléctrico. Angola precisa de... Energia! Engola precisa de... Energia. Energia é o quê? Energia é o quê? Energia é o quê? Somos a pôde entre a produção e a distribuição. Quem é a produção? Quem é a produção? A distribuição? E a ponte? Partida? Quem partiu? Quem partiu? Quando? Hoje e agora! Ministro passa por quê? Aqui! 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 Viva! Viva! Vamos trabalhar! Nós queremos o ministro! Nós queremos o ministro! Nós queremos o ministro aqui! Nós queremos o ministro aqui! Nós queremos o ministro aqui!